Olá, sejam bem-vindos a essa live de apresentação do empreendimento Una Studios. O meu nome é Fernando Ratti e eu sou gerente comercial da Dimensão Imóveis. Eu estou aqui com o João Carlos, que é gerente comercial da Pense Imóveis, e juntos nós coordenamos o lançamento desse empreendimento. O Una Studios é um empreendimento localizado na Trindade e ele vai ser realizado na modalidade de SPE. João Carlos, fala pra gente um pouquinho dessa modalidade a preço de custo. Ok, obrigado, Fernando. Eu trabalho nessa modalidade de construção a preço de custo, no modelo de SPE, há 11 anos. E eu gostaria de enfatizar aqui que é de fundamental importância para o sucesso de um empreendimento nessa modalidade é a empresa que está à frente do processo e toda a sua equipe técnica. E para que a gente conheça a empresa e a equipe técnica da empresa que está à frente do Una Studios, eu gostaria de chamar agora o Marcelo. Marcelo, por favor, vem aqui e fale da sua empresa e da sua equipe técnica. Então, deixa eu falar um pouco da Valub, da Conatos, mas falar um pouco antes de mim, porque uma parceria começa sempre com os lados se conhecendo. Meu nome é Marcelo, eu fundei a Valub em 2016, depois de passar pela diretoria de quatro diferentes companhias nos últimos 19 anos da minha vida. Companhias sempre ligadas à área de engenharia, que me propiciaram um conhecimento de gestão muito forte. Pelo fato de serem companhias bem estruturadas, eu tive a oportunidade de vivenciar experiências bem complexas de como um negócio deve funcionar. Em 2016, fundei a Valub. A Valub, ela vai além de se pensar uma construtora, ela é um ecossistema de negócio para geração de valor para todos aqueles que estão envolvidos. Então, acionistas, clientes, fornecedores, comunidade, tudo isso está dentro do nosso sistema ou ecossistema para a geração de valor. A Valub, dentro desse escopo de trabalho, quando a gente vai para o segmento da construção, ela se divide em três áreas. A SLP, que cuida das obras de incorporação, a Costa Azul, que cuida das obras de loteamento, e a Conatus, que cuida das obras de preço de custo ou custo real, como preferirem. Dentro da Conatus, nós temos uma estrutura voltada para buscar o melhor produto com o melhor retorno para o investidor. Então, a Conatus, ela parte do princípio de que nós vamos ter investidores e que esses investidores, eles querem realizar o seu lucro de duas formas. Ou por liquidez, realizar o lucro no fim do período da construção e fazer a revenda, ou por recorrência, realizando o lucro a longo prazo por locação. Em ambos os casos, o produto é pensado para atender. Então, quando a gente pensa um produto Conatus e chama o investidor para o negócio, é para que ele tenha a oportunidade de, ele decidir, qual é o investimento que ele deve fazer. Então, o produto da Conatus, ele sempre vai ser um produto que vai gerar e agregar valor tanto para a revenda, quanto para a locação. Como que a gente consegue fazer isso? Através de uma metodologia desenvolvida em que o produto é pensado desde o início para gerar valor. Então, a Conatus, ela, antes de mais nada, ela faz uma pesquisa de mercado para entender qual é o tipo de produto e qual é o local em que esse produto deve ser colocado. Uma vez vencida essa pesquisa de mercado, a gente consegue definir público-alvo, entender qual é o projeto adequado, escolher a melhor localização geográfica e aí partir para as questões práticas, adquirir terreno, desenvolver projeto e aí comercializar e executar a obra. Quando nós decidimos fincar a bandeira em Florianópolis, foi porque nós sentimos que já estávamos prontos para um mercado tão grande e competitivo. Nós já desenvolvemos projetos em diferentes cidades e agora nós entendemos que temos a maturidade suficiente para atuar no mercado de Florianópolis, que é um mercado extremamente pulsante, pungente e competitivo. Então nós estamos prontos para isso porque nós trazemos uma bagagem de mais de 20 anos de experiência e de entendimento não só da área de construção civil, mas da área de geração de valor para os clientes. Então é com esse pensamento que a gente lança o UNA. E para lançar o UNA, tudo foi muito bem estruturado e avaliado. Então ele não nasce do acaso ou de uma vontade que não tem muito solidificado um estudo e uma pesquisa. A gente pode garantir que cada passo para chegar no UNA, ele foi dado de forma estratégica, profissional, fruto de toda essa bagagem de gestão que a Valub traz e concede a Conatus. A Conatus, estando dentro do ecossistema da Valub, ela faz uso de toda a estrutura que a Valub já dispõe, de todo o time, seja ele jurídico, tributário, de engenharia, de gestão, que a Valub foi formando ao longo desses oito anos enquanto empresa e desses 20 anos enquanto experiência de gestão em grandes companhias. Para que a gente consiga atingir esse objetivo de entregar para o cliente esse retorno sobre o investimento dele, obviamente que a gente precisa de um time de engenharia muito forte. Então aqui para Florianópolis, nós conseguimos contar com o engenheiro Márcio, que passou a integrar o time, que vai se dedicar exclusivamente às obras de Florianópolis, como o gerente técnico da geração de valor a partir da construção do projeto. Então o engenheiro Márcio tem mais de 25 anos de atuação no mercado, ele já trabalhou em diferentes companhias renomadas, já entregou mais de 100 mil metros quadrados de obra, é um profissional extremamente qualificado, que além da qualificação pessoal, desenvolveu um networking, um relacionamento com os melhores players na área de projetos, na área de gestão, de engenharia, de gestão legal dos projetos. Então isso nos permite encontrar atalhos, encontrar soluções inteligentes e hoje ele está com a gente desde a concepção do projeto, que isso é bem legal também. Tanto o nosso time comercial quanto o time de engenharia participou desde a escolha do terreno, da montagem do projeto, do pensar o UNA, do pensar quem seria o público-alvo do UNA. Então está tudo muito bem alinhado. E o engenheiro Márcio, dentro desse alinhamento, ele tem, sob o guarda-chuva dele, os melhores escritórios de Florianópolis nas áreas de projeto, o que vai nos permitir desenvolver um produto desde o início, muito bem estruturado para que a gente não tenha surpresas que possam afetar em nenhum momento os preços que nós estamos trabalhando. E a gente considera que isso é fundamental para nós fazermos o link lá com o início de que o nosso objetivo é gerar valor para todo o ecossistema do negócio. Como eu disse lá no início, do acionista ao cliente final, passando por sociedade, por fornecedores, é de fato um pensar em que todos estão muito cientes do que vão conseguir gerar de valor. E assim a gente consegue formatar parcerias de longo prazo, que é sempre o nosso objetivo. A Avalub, ela não pensa e não age no curto prazo. Todas as nossas ações, todas as nossas decisões, elas estão sempre focadas para o longo prazo. Até porque uma obra, desde a concepção até a finalização, é um projeto de longo prazo. Nós estamos falando aí de 45 a 60 meses entre a pesquisa de mercado e a entrega das chaves, passando por conceber projeto, comprar a área, fazer as liberações legais e empreender a obra junto com o engenheiro Márcio. Ok, agora nós vamos conhecer um pouquinho do empreendimento. O UNA Estúdios será construído na Rua Cônico Bernardo, na Trindade. Deixa eu falar um pouquinho do bairro Trindade para vocês. O bairro Trindade é um bairro central de Florianópolis, é um bairro que tem vida própria, é um bairro que tem um comércio forte. Aqui nós temos duas universidades, nós temos um shopping center, nós temos várias agências bancárias, nós temos um comércio bem desenvolvido e nós temos uma infraestrutura de transporte muito bacana. Nós temos o TITRI, que é um terminal de integração rodoviário, temos várias linhas de ônibus que passam nas ruas paralelas e perpendiculares a esse empreendimento, tem toda uma infraestrutura de bicicletas e patinetes e o mais importante que eu acho da localização desse empreendimento é que ele fica a 150 metros da Universidade Federal e do HU. Essa localização, para nós que trabalhamos na Trindade, ela se torna estratégica porque só a Universidade Federal já demanda um público muito grande de imóveis para locação. E em virtude dessa demanda de locação é que nós julgamos que esse empreendimento é um empreendimento excepcional para quem quer investir para a locação. Certo? Vou falar um pouquinho do empreendimento para vocês. Vocês estão vendo a imagem do prédio, a imagem frontal, aqui vocês não conseguem ver, mas nós temos um pavimento subsolo, que é onde ficam as garagens e o hobby box, nós temos um pavimento térreo, onde tem uma loja comercial, também temos garagens e hobby box, um pavimento mezanino, onde nós teremos a área social do prédio, e logo acima começamos com um pavimento de estúdios garden. Após temos quatro pavimentos tipo, e em cima uma laje de cobertura com cinco apartamentos garden também. Esse é o pavimento térreo. O que eu quero mostrar para vocês aqui, que é importante? Tem uma loja, que tem um mezanino, nós temos a entrada do prédio com eclusa, que isso para segurança, apesar de nós estarmos em um bairro muito tranquilo, mas uma entrada com eclusa sempre importante, porque as portas de acesso dão mais segurança ao morador. Vamos ter um mini-market, que hoje é uma tendência nos prédios modernos, e é uma tendência para o tipo de morador desse empreendimento. Acessando o hall de entrada, o morador vai para o elevador. Então, nesse pavimento térreo seria isso. No pavimento mezanino, é onde nós vamos encontrar a área social. Nós temos um pub, salão de festas, um co-work com sala de reunião, e uma lavanderia. Nesse tipo de empreendimento, onde os estúdios são compactos, e para esse público desse tipo de imóvel, essa é a estrutura de apoio que o morador precisa. Um salão de festa para receber os amigos, um co-work para fazer uma reunião, e lavanderia. Certo? Então, esse pavimento mezanino contempla essa infraestrutura. Deixa eu mostrar para vocês o pavimento garden. No pavimento garden, nós temos nove estúdios. Aqui se localiza o elevador. Do elevador em sentido anti-horário, apartamento 201, 202, 203, e assim sucessivamente até o apartamento 209. Vocês podem ver que todos os nove apartamentos, eles possuem garden nesse pavimento. E aqui, nós vamos deixar nesse pavimento toda a infraestrutura necessária para colocar uma jacuzzi. Então, vai ter um ponto de água, vai ter ponto de esgoto, e nós vamos deixar também um ponto de ar condicionado. Porque se, após o abitse, os condôminos entenderem que isso aqui poderá ser fechado, cada morador dessa unidade autônoma vai poder pleitear o fechamento de um pedaço dessa área externa. Então, se o condomínio vier a aprovar isso futuramente, a infraestrutura e os pontos vão estar prontos. Esse é o pavimento tipo. Nós temos quatro andares com essa mesma configuração. Elevador está aqui, no sentido anti-horário, são nove unidades. 101, desculpa, 301, 302, assim sucessivamente até o 309. O que eu posso falar para vocês desse empreendimento tipo? Como nós participamos da concepção desse projeto Deus do Início, tivemos várias reuniões com o arquiteto, o que a gente se preocupou? Nós nos preocupamos em ter nove plantas que fossem muito econômicas, que elas fossem muito parecidas na hora de você fazer a distribuição da mobília. Então, aqui a gente não vai ter uma disparidade entre plantas. Uma planta muito boa e uma planta muito ruim. Isso foi um cuidado que nós tomamos no desenvolvimento desse projeto. Por que a gente tomou esse cuidado? Para que os primeiros que cheguem para comprar, eles vão comprar uma planta boa e os últimos vão ficar com o resto. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que desde o primeiro ao último comprador de uma unidade no Uno Studios, ele tenha a certeza que está comprando uma planta que foi pensada para ele ter o melhor retorno no investimento. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de conversar pessoalmente com a gente e estudar melhor as plantas, vocês vão ver que a gente conseguiu fazer que todas as plantas do andar ficassem com uma disposição muito boa. Para vocês se localizarem, essa é a frente do prédio. O sol nasce aqui. Isso quer dizer que a frente do prédio e todo o seu lado direito vão ter o sol da manhã. Fundos e lateral esquerda vão ter o sol da tarde. Para quem gosta mais do sol da manhã, essas são as plantas a serem escolhidas. A gente também se preocupou em colocar o máximo de unidades possíveis ou com ventilação direta ou com ventilação para um fosso de luz. E todas as plantas que são na extremidade, os seus banheiros têm ventilação direta. Essas duas unidades que são final 6 e 7 têm uma ventilação para um fosso de luz. Então, das nove unidades, somente três não têm uma ventilação direta. Mas nem por isso são unidades ruins, porque elas têm uma boa incidência de ventilação. Aqui nós temos o pavimento de cobertura, onde nós temos cinco apartamentos garden, que são a mesma concepção dos gardens lá do segundo andar. Todos eles vão ter a infraestrutura para deixar uma jacuzzi, então a infraestrutura de água e esgoto, e da mesma forma nós vamos deixar um ponto para ar-condicionado. que se no futuro o condomínio permitir que esses moradores possam fechar uma parte deste garden, já tem uma infraestrutura de ar-condicionado para fazer ali um espaço gourmet, ou um escritório, ou uma sala. Essa é a intenção. Aqui em cima são cinco unidades, começando do elevador, no sentido anti-horário, 701 até a 705. Da mesma forma que nós nos preocupamos com o layout dos apartamentos tipo, aqui também houve uma preocupação em ter cinco apartamentos com um layout adequado para que o investidor, o morador, consiga colocar a mobília de forma que o apartamento seja funcional. Se você gosta de garden com uma vista, esse é o apartamento para você. Ele fica no sétimo andar. Agora, a nossa equipe técnica e a nossa equipe comercial estão à sua disposição. Se você quiser mais informações, entre em contato conosco através do chat. Estaremos aqui para dirimir as suas dúvidas. Muito obrigado.